Olá pessoal, sejam bem-vindas ao retorno de um jogo mesmo de Reino do Inverno, Reinado do Inverno. Meu nome é Ebert, também conhecido como Draco Barramute, e estamos aqui para voltar ao nosso jogo depois da retrospectiva. Vocês assistiram a retrospectiva? Ninguém respondeu. Considera que eles demoram um pouco para ouvir a gente. Não, eu estou falando de vocês, porque teve gente que não estava na retrospectiva. Eu assisti mesmo não. É, vocês não assistiram, vocês estavam. É, não assisti, porque a gente participou. Eu sei, estou falando das pessoas que não estiveram, mas eu sabia que a Mariana... O Cicerote viu, o Cicerote viu. Ah, é verdade, eu assisti. Verdade. O Pouco estava lá. E... Mariana ficou o tempo todo dizendo, eu odeio aqui, né? Exatamente. E agora o João Paulo também está falando, porque, pelo amor de Deus, a classe é ótima, mas é muito mal escrito, é muito difícil achar as coisas, é muito horrível. É bagunçada. Não, é assim, parece que eu estou tendo que, ao mesmo tempo, ler um tratado de direito norte-coreano, sabe, num lado e do outro eu estou tendo que fazer umas contas matemáticas com integral de... Ah, vai tomar um cu, porra. Quem escreveu essa classe? É tipo ter um aneurismo com um derrame ao mesmo tempo, né, Léa Cláudio? Não é? O nome dessa episódio tem que ser Reis de Agência da Kineticist. Tem que ser. Pior que a classe é muito divertida, mas, gente, pelo amor de Deus, é horrível de ler. Horrível, é muito bagunçado. O nome desse episódio é livro 3, episódio 1. Você vai fazer ponte de gelo para você sair deslizando com o grupo pelos campos? Não, ainda não vou fazer isso, não. Isso é muito lúdico. Não sei se eu quero esse nível de amizade com essas pessoas. Que isso. Beleza. Então, para quem assistiu ou não assistiu a retrospectiva, terminou que o grupo colocou as duas chaves, a barba branca e a máscara do médico da praga no caldeirão, e, de repente, todos desapareceram e foram rematerializados em outra sala da cabana de Babiaga sem praticamente nenhuma explicação. E aí, o grupo apareceu agora nessa sala, a revista achou alguns itens, e aí foi onde a última sessão parou. Aparentemente, a cabana toda se moveu. E, segundo a explicação de... Eu esqueci até de trazer a Zorca para essa sala. Segundo a explicação de Zorca, é que cada local que a cabana materializa, a configuração de dentro da casa muda. Que ótimo! Eu espero que a gente não tenha perdido aquela biblioteca. E... Eu só quero ver a reação da Zorca, porque entrou um cachorro pequeno, agora tem um cachorro grande. O que ela vai achar disso? É o dobro do pelo para ele soltar nessa casa. É que eu estou, inclusive, procurando ela, porque eu já tinha arquivado ela no livro anterior também. A Antrax veio aqui falar que quer corpo no chão, sofrimento e Yuji chorando. Eu não sei qual que é o problema dele com o Yuji, mas... Existe? O que você fez para ele, Yuji? Não que precise, né? A Antrax é uma pessoa sanguinária. Longa história. E aí... alguém vai abrir essa porta aqui para a gente descobrir o que está acontecendo? Eu estava esperando a Zorca chegar. Ela chegou? Ah, então tá bom. Espere a Zorca chegar. Espera aí que eu vou entrar. Quando isso o gato está lá. É... Eu ainda estou no mistério da música que não toca para mim. Eu perdi a Zorka, mas eu vou produzir uma Zorka aqui Eu vou usar o princípio zero da computação aqui Desligar e ligar o computador? A gente está desligando a stream rapidão Não, não, a stream não, só o meu browser Já está voltando as imagens, tá? Porque não está rolando a música pelo PC do João A gente não sabe porquê E daí a gente ligou na assistência técnica A assistência técnica mandou Você já tentou desligar e ligar o seu browser de novo? Tira da tomada por 10 segundos, né? Eu acho engraçado isso Do tipo, desliga aí, conta uns 5 segundos e liga de novo Tipo, meu amigo, que diferença faz nos 5 segundos o negócio estar ligado? Você acha que tem algum resquício de eletricidade passando? Que a eletricidade está dando... Mariana, nós nunca questionamos as magias antigas Deixa o restinho de eletricidade que tem ali dentro acabar, morrer, né? Assim, não tá? Quando ligar de novo ele volta, não tá novo O que é isso? Quem botou esse cachorro desse tamanho aqui dentro? Ah, meu Deus do céu Vou precisar de duas vassouras Pra poder limpar esse chão agora Sai, cachorro, sai, cachorro A Zorca vai ter que refazer a ficha pra pegar dual wield em vassoura Vou fazer uma... Vocês aceitam uma busca? Se vocês acharem uma vassoura de duas mãos mágica? Eu tô comprando, viu? É como diz aquele velho ditado, né? Nada que a gente não faça por 10k Então, beleza Vamos abrir a porta Acabou de aparecer Beleza, vambora Agora eu tô preocupado com o Ferrer Porque o coitado não vai caber por aqui, tá? Ele tem que se espremer Não é? Não é jeito dele Peraí É porque quando eu desenhei essa ponta Eu não quis refazer Mas isso, na verdade, não é uma parede, tá? Isso aqui é uma... É uma... Um vão de escada Que é uma plataforma mais alta Aí você deveria poder enxergar daqui pra cá Então ele poderia simplesmente subir pelo corrimão Alguma coisa assim Mas é porque Depois que eu percebi Aí eu não quis desfazer Certo Um caldeirão preto, robusto Fica no meio da sala rústica Com piso de madeira Paredes de tronco Em um teto alto Emoldurado por vigas longas Cortadas em troncos inteiros Uma grande lareira De paralepípedos Enche um canto Suas brasas morimbundas Alimentando a sala Com brilho vermelho opaco Vários barris Ferramentas agrícolas Engradados E outros itens diversos Se acumulam no restante do espaço No canto oposto à lareira Uma escada de madeira precária Sobre Há um pequeno patamar de madeira Uma alcova rasa No patamar Segura duas portas Grossas de carvalho E essas portas Que vocês estão Olhando bem na sua frente Com um gesto Vocês conseguem Empurrar a porta Que revela um corredor Do outro lado Beleza Alguma coisa nova Vamos seguindo Como assim vamos seguindo Que merda aconteceu Onde é que a gente está Que itens são esses Cara olha o tamanho desse cachorro Desculpa Halok Eu acho que O quanto menos a gente Perguntar Menos dois de cabeça Bem depois desse gato Eu não estranho mais nada Ah vai Não é tão ruim assim Cara olha o tamanho desse cachorro Por que o cachorro está dentro do caldeirão O caldeirão do fome Nossa a música aqui fica entrando e saindo Ele achou o caldeirão quentinho aí Sentou nele Um longo corredor Se estende para os dois lados O piso de tábuas envelhecidas parece continuar para sempre Foras sólidas formam as paredes da passagem Entalhadas Com desenhos enlaçados e imagens de lanças e centauros Corvos e figuras femininas Mariposas de asas pálidas e pequenos vagalumes Flutuam pelo corredor Seus brilhos tremoluzentes Enchem o corredor com pouca luz Ó Basicamente vocês olham para um lado Olham para o outro Parece um corredor sem fim para ambos os lados Beleza Eu continuo por aqui Eu vou para cá também Infelizmente Começa uma duja ou não Euclidiana Algumas coisas vão ficar na descrição Que não tem como representar isso Fisicamente o corredor infinito Vocês vão nessa direção, né? Deixa eu ver Beleza Vocês continuam caminhando Por um tempo Que vocês não conseguem medir O corredor parece Entalhar Perfeitamente E por mais que vocês andem Vocês continuam vendo A mesma Visão De um corredor infinito Para frente e para trás Até que vocês cheguem em outra porta Fechada dessa vez E a porta anterior Vocês tinham deixado aberta Essa porta Tem um símbolo gravado Que se assemelha A um semicírculo Voltado para cima Deixa eu botar na descrição O que mais se faz Um símbolo gravado na porta Dessa câmera Se assemelha a um semicírculo Voltado para cima Apoiado numa linha horizontal Várias setas Apontam para fora Desse círculo No centro do semicírculo Numa única seta Estendida Aponta para cima Pessoas Vocês podem Testar Cadê a porta Ih, eu descrevi a porta certa Conhecimento arcana Ou linguística Eu vou tentar linguística Linguística é Linguística de background 21 Não vou tentar Para mim não dá Nenhum nenhum Beleza Aizara Você reconhece Esse símbolo Como um símbolo Usado pelas bruxas Yobarianas Que significa Amanhecer Amanhecer? Yobaria As bruxas Yobarianas São da região Chamada Yobaria Uma região Que fica A Leste De Brevoi No canto distante De Avistan Quase em Casmaron Outro continente O corredor Continua infinitamente Né Depois dessa porta Ele continua infinitamente Ah Essa porta Está trancada? Não Eu vou abrir Beleza É uma porta lateral No mesmo jeito Da anterior Que a gente deixou A mesma parede Inclusive Então a gente Pode botar o token aqui Pode botar o token aqui Como se fosse Entrado a porta Quando vocês entrarem Eu vou passando Para a sala Porque infelizmente As salas estão Criadas só para fora Porque o mapa Ele É É meio torto Senão não teria como Eu fazer o mapa Aqui normalmente Beleza Certo Quando vocês abrem a porta Vocês veem uma sala Repleta Ah Peraí Deixa eu mudar a música Ah Peraí Deixa eu mudar a música Ah Uma sala Com videiras Com flores Que cobrem As paredes Dessa câmara Caminhos sinuosos Cheios de seixos Tercem um magnífico Jardim de madresilvas E lilás Uma luz pálida E quente Enche a sala Emanando De uma piscina De água Revestida Com uma pedra No centro O reflexo Roxo e laranja Do céu da manhã Brilha na superfície Da piscina Deixa eu passar Pelo menos o Rarro Aqui Peraí Pra você Filmar A sala Onde que eu fui parar? Cadê eu? Onde é que eu tô? De onde é que eu tô? Dá scroll down Desce É Não consigo botar o token Já tá muito longe Bom Como dizia o símbolo Amanhecer O que esperar O que eu tô esperando Eu só digo uma coisa pra vocês Esse lugar é muito bonito Não confie em nada Com certeza Pode ter a ver com o cavaleiro da manhã Com quem? O cavaleiro Eu não sabia que eles tinham esses outros nomes não Achei que era só designado por cor Não Nossa senhora chamava O cavaleiro branco De sua manhã branca Não era? De repente Um corvo Desce Das sombras E pousa numa das vigas No teto da sala Próxima a fonte Ele parece ter um amuleto Em volta do pescoço E ele parece ter um amuleto Ah, tá Eu vi um amuleto Vem como reconhecer Esse amuleto Ou ele tá muito longe Pish, pish, pish Corvin, corvin, corvin Eu não sei de onde Ele tava aí dentro já? Já Tem teto aí nessa Isso Ele simplesmente surge das sombras Vai, rovin Te carrega Você consegue Quase lá Tá parecendo internet de escada Vala, o que que você acha? Eu me aproximar desse É, pois é Dali onde eu tô mesmo Eu vou O corvo parece olhar pra vocês Com uma sabedoria Muito antiga E uma capacidade de observação Que não é de um animal comum Podem tentar um conhecimento arcana Ou conhecimento local Draga Local 21 Nem um, nem outro É, botei no No Conhecimento No No Jórnal Os três corvos de Babiaga É que só as pessoas que passaram Botei a sensação Como é que chama o negócio do Jórnal? Três corvos de Babiaga E é que Yuji saiu e vocês dois Aí As duas pessoas que passaram no teste Mas o grupo já tá sabendo ou não? Não Só vocês três Eu gosto que os personagens repassem Então, meus queridos Eu acho que esse aqui pode ser um dos três corvos de Babiaga Costumavam contar pra mim quando eu era pequena Que eles guardam os mistérios do crepúsculo da noite do amanhecer Quando as fronteiras entre os mundos se esvaiam Mas A minha mãe costumava falar que eles eram chamados de videntes mentirosos Porque, embora eles tenham muita sabedoria Eles não oferecem explicação sem pagamento Só falam um monte de porcaria Entendi Esse daqui quando eu sou do amanhecer? Imagino que sim Essa daqui Meu nome é Triva Eu sou uma corva Ivana Ivana O que essas coisas aceitam de pagamento? É, Bert, eu sei o que elas aceitam de pagamento Eu acho que varia Varia de caso a caso Elas estão sempre seguindo ordens Ou fazendo algum tipo de missão pra Babiaga Então, vai depender Talvez a gente tenha algum tipo de ajuda extra Por sermos o Cavaleiro Negro Ou talvez não Nada ajuda a gente Como assim vocês são do Cavaleiro Negro? Então, história meio louca, né? Nós somos o Cavaleiro Negro Estamos aqui para cumprir o dever de salvar a Babiaga Mesmo algum de nós não querendo O Falar Ninho Onde está a sua dona? Vocês querem ajuda? Vocês querem informação? Mas antes disso Espera aí Eu vou copiar Agora eu estou imaginando Tipo assim Ela parou no meio da frase Espera aí Aí pegou um óculos Puxou um texto Ah, droga Antes de ajudá-los Vocês devem primeiro me convencer De que tem a determinação De cumprir seu desejo Para provar Sua força mental Quero Vocês devem enfrentar O que eu O oral todo dia seguinte Não posso É que o negócio Foi para vocês Para mim Apareceu como se estivesse Eu falando Toda noite Ele visita Às vezes Horror Às vezes Deslumbre Às vezes Profecia Quando alguém Se recorda Cai Quando vocês Enfrentarem essa coisa Conhecerão seu desejo Em seu desejo Você encontrará Um de vocês Somente compartilhando Esse desejo Comigo Eu posso amarrar Seus destinos E quando eles estiverem Amarrados Eu poderei ver Suas sinas Eu olho para todo mundo Isso é uma charada É uma charada Eu acho que a resposta Disso é sonho Eu também acho Que a resposta Disso é sonho Realmente Fico muito feliz Que vocês tenham Essa lógica toda Beleza E aí Quando ele termina De falar isso Eu preciso O meu barulho De uma porta Se abrindo Aqui À direita À esquerda Aliás E aí Eu tiro A luz dinâmica A todo lugar Ao invés de tirar Só Aí o negócio Grudou Ai meu Deus Desgruda Tá Grudou Eita Pô Eita Pô Peraí Vou recarregar O rovinte Aqui O rovinte O meu A porta Fica grudada A parede Aí eu mexo Sai tudo Do lugar É por isso Que quando eu faço Eu faço as portas De cores diferentes Eu botei De cores diferentes A porta É Verde E as paredes amarelas Quando eu faço É Emotion No traço verde Espera aí Carreguei Agora foi Olha lá Olá Alô Alô Sim Eu tô nos ouvindo Você é Pronto A porta abriu Aqui Ah foi essa A porta mesmo Você jura que a gente Vai ter que dormir Numa cama coletiva Com esse cachorro Com esse pessoal Com tudo É Vocês abrem a porta E vocês veem Um Um quarto O Nalvesh Vai lá Este pequeno quarto Iluminado por velas Está vazio Exceto Por uma cama de madeira E uma mesa De cabeceira Onde uma vela pálida Queima um cachiçal De ferro A cama Está perfeitamente Arromada Mas os lençóis Exibem Uma mancha vermelha Sinistra Escura No meio Da cama Quando o Nalvesh Se aproxima Uma figura Misteriosa Se ergue Da mancha vermelha Que diabos é isso? Aparente sua, Ivana? O que você faz aí Nessa mancha Na cama? Primeira coisa Assim que ela aparece As pessoas fazem Tens de percepção Beleza Assim que ela aparece É Tá Hum Tem um 11 Mas cheira de 16 Pois é Já estou acostumado A tirar a percepção Horrível Tanto o Nalvesh Quanto o Harlock Notam Que ela aparece Ser uma Jaduiga Jaduiga Humana Com a aparência Muito parecida Com a rainha Só que em roupas Maltrapilhas Aí todo mundo Pode fazer um teste Se alguém tiver Conhecimento Nobreza Não Ivana pode fazer Com o local Nada Os dados Não estão ajudando Beleza Com três Meu amigo Nada vai Certo Aí O Nalvesh Falou o que Para ela mesmo Perguntei E aí dona O que você está fazendo Na mancha Ela não tem nenhum Que responder Nada a você Eu sou apenas o fruto Tá 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 Mais uma depressiva Então a gente vai ficar aqui Se encarando Você não quer conversar Nem nada É isso Vamos Porque eu deveria Conversar com vocês Vocês Não são nada Por que você deveria Não conversar com vocês Mas a gente se esforce Nós somos o Cavaleiro Negro Tia Me convençam disso E aí Vamos A primeiro Combate social Combate social Primeira vez que eu Ouço isso Nesse grupo Social Como funciona O combate social Esse é um combate social Simples Vocês começam Desse lado E o bem cheio De vocês É chegar Na outra diagonal Tipo o jogo Da velha Cada Carta Dessa Vai ter Dois desafios Você vai ter que jogar Iniciativa social E todos os membros do grupo Têm que participar Iniciativa social Um teste de carisma Puro Agora Bonificada Com todos os seus bônus De iniciativa Se vocês passarem Num teste Vocês podem abrir Uma carta Na perpendicular Ou na horizontal E se vocês passarem Os dois testes Vocês podem abrir Na diagonal E a última carta Vocês tem que passar Nos dois testes Para poder Vencer o desafio social Cada vez Que o membro do grupo Perder um teste Aumenta Dois Na dificuldade De todos Os outros testes E se vocês falhassem Cinco vezes O combate social Está perdido Minha iniciativa é três Peraí que eu esqueci De botar a iniciativa A iniciativa individual É a iniciativa individual Cada um tem sua iniciativa A iniciativa É o carisma puro Não Só que é o carisma E se alguém tiver Em prova de iniciativa E alguma coisa assim Pode adicionar Ah tá Nesse caso Eu tenho mais seis Na iniciativa Eu rolo um D20 É Você pode apagar o segundo Na Ovest Que o primeiro Já está certo Obrigado Vou rolar aqui Um carisma E adiciona mais quatro Eita caralho É 22 então É eu rolei minha carisma Que é zero Mais iniciativa aprimorada Mais O trade Reactionário Reactionário Reação Reação Então você é mais seis E a vala foi Está certo 22 também Não Deixa eu ver aqui Não está certo É aquele Mais quatro É mais quatro Então peraí Você é 22.4 E ela é 22.04 E ela é 22.06 Exato Eu tenho uma pergunta O que é zero quatro? É os bônus isso? É Ficou bem O que é zero seis também? O dele também é zero seis Não Você não disse que era mais quatro? Não É É que ele tem mais dois É mais seis no total Ah Então você é 24 Não é 22 Não Ele tirou dezesseis no dado Ah tá Ele tirou dezesseis no dado Carisma mais dois Aí ele tem mais dois É isso Isso é isso Mas quem é mais carismático das duas? Sim Meu carisma é 14 Eu acho que é o Heber Eu acho que é o Cavallo Não adianta puxar o saco do mestre Você não vai dar nada com isso Eu confundi Hebert e Wagner Eu confundi Hebert e Wagner Então vai ser a vala em primeiro lugar Mas eu sou treinado em filosofia Eu não posso rolar com inteligência não? Você já viu filósofo carismático? Porque eu nunca vi Famoso filósofo pitó Estranho e misterioso Vocês temam o que vocês não compreendem Um teste de bluff Dificuldade 20 Ou É Um mantenedor Era pra imagem Um conhecimento Poderoso Um teste de conhecimento arcana Dificuldade 20 Caramba Puta merda Jesus E todo mundo tem que fazer um teste de teste É, eu posso escolher Fala primeiro Você escolhe um Um abraço Perder, perder Tá, então vai ser o medo do que eu não entendo Vou fazer um teste de blefar Fala, fala Pois é Acabou Acabou a empolgação Que coisa horrível A gente tenta jogar RPG Mas os dados nunca ajudam Suas palavras são Enganadosas Enganosas Sua druida Ai Agora aumentou pra 21 Ai, eu tenho que escolher um dos dois? Tem Até Até que alguém abra uma carta E aí você possa fazer outro teste É Até Eu posso fazer até o arcana Mesmo eu não sentrei Pode Tipo assim Eu vou Eu só consegui passar no 20 Mas Eu tenho mais Menos 20 Porque agora é 21 É É, então Eu tenho mais inteligência Eu só passo no 20 Ah, pera, pera, pera Desculpe Eu acho que Não, só aumenta Se você perder por 10 Desculpe Ah, tá Ah, beleza Pelo amor de Deus A dificuldade É só marca Ah, tá Meu Deus Só marca que Foi uma derrota Mas a dificuldade só aumenta Se você perder por 10 Aí, pronto Uma derrota Beleza Eu só quero dizer aí Primeiro Desculpa Mas vamos lá Ainda bem Eu ainda vi Que eu já dei desculpa Agora sim A morte social da Bárbara Agora a Ivana Ah, eu tenho que rolar Bluff ou o que? Bluff ou Não é Eu conhecimento arcana Eu não tenho dentro Vamos embora Vamos embora Quantos extracts a gente tem mesmo? Agora é 22 3 Temos 3 Não, foi 10 certinho A gente não pode só matar Esse fantasma, gente Eu não quero Um rap colegial Depois dessa Acho que dá Vai lá Vai lá Não é possível De que que adianta um bônus De mais 13 Se você vai jogar Se você vai rolar um 3, né? Não é Não é Ah, rock Meu Deus Ainda bem que a gente tem um filósofo, gente Você abre na diagonal Na horizontal Ou na vertical Como é que era o negócio de passar em dois? Se você fizer os dois testes Eu quero testar o Bluff e o que não é de arcana Aí se você passar nos dois, abre na diagonal Ah, tá Beleza, eu vou abrir pra baixo Fora do outro mundo Parece que vocês entraram no favor dos deuses Bluff e dificuldade 15 Eu já vi o outro mundo Que é o Enceimento Planar e dificuldade 15 Só que tá 16 Tá Foi mais fácil Agora ainda é o Harlock ou sou eu agora? Agora é você Agora sou eu Tá, pergunta Eu tô conversando com ela tem um tempo, certo? Uhum Posso ter estudado ela? Pode Então beleza Bluff Cadê meu Bluff? Tá aqui Supletivo Supletivo ou supletivo? Beleza Passou Que é abrir Do lado Do lado? É Exagerar Foi desse tamanho Bluff e dificuldade 20 Ou Não realmente Era desse tamanho mesmo Diplomacia e dificuldade 15 Agora tô lembrando Se as pessoas Não tem as outras skills Você pode testar uma carta mais passada Somente pra não perder Por exemplo Por exemplo Se alguém tem um Bluff bem baixo Vai tentar o Bluff dificuldade 15 Porque Qualquer um pode tentar Mesmo não abrindo nenhuma carta Porque É mais fácil de conseguir Não conseguir mais strikes Pra perder E agora voltamos A vala Entendi A gente só tem mais uma chance De errar Não é isso? É Não Eu também tava Eu tô lendo aqui agora De 3 por 3 São 7 chances Ah Beleza Diplomacia 15 Você tem diplomacia Não tem? Ah Diplomacia É Diplomacia 15 Vou chamar ela A luz da razão Boa Boa Troquei o Mais Pra baixo Boa Cara honesta Por que eu não tiria Bluff dificuldade 20 Ou perform Act Atuação Mas pode ser Qualquer perform Gente Se quem não tem atuação É Dificuldade 15 Confia em mim Tá E a ela tem o que? Com algo de intimidação Não é Eu só tenho intimidação É de intimidaçãozinha Gente Até o outro De formacia Eu poderia ter Uma chance De conseguir É porque Na aventura original Era só teste de Bluff Aí eu peguei Porque o deck De combate social É por teste Eu posso misturar As cartas De qualquer um Dos decks De intimidação De Bluff Como esse Era um teste Só de Bluff Aí eu peguei Só as cartas de Bluff Mas pode sair Um teste de intimidação Só que não saiu E agora Se você tem chance De diplomacia Faz o que o Herbert Falou Vai no Diplomacia 15 Diplomacia 15? É Você volta uma carta Você não testa Contra essa Entendeu? Agora Eu quero saber Que o Performing 15 Dá no mesmo Porque é mesmo Teste de carisma Mas Performing pode fazer Isso Pra mim é literalmente O teste de carisma Então Vou tentar Me desejem sorte 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 Aaaaaaah 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 Imagina que você Vai abrir a última Carta Exatamente aqui E a Ivana Social Vai ter que passar Tem que passar Pelo menos Um teste Eu sou sua amiga Eu sou sua amiga Nós estamos Do mesmo lado Bluff Dificuldade 15 Eu Talvez não Sense Motivo Dificuldade 20 Ou será que não Bom Vou tentar convencer Ela que a gente Está do mesmo lado Bluff Não 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 Mas pelo menos Não aumentou É O foda não tem nada De Intimidate Para as pessoas Que só tem Intimidate Não Intimidate é 13 Gente É 13 Nossa O meu é 14 Ai Zara Eu só posso voltar Uma casa Né Não Você pode voltar Para qualquer teste É que eu vou pegar Então o plano Ô louco Beleza Porque por exemplo Se você pensar no plano E abrir a de baixo Pode ser que a de baixo Tem um teste De Intimidate De Intimidate Por exemplo Agora Para acabar Alguém precisa passar Nesse teste Bluff Vai ser 16 E se se motive Vai ser 21 Mas qualquer coisa Faz o Bluff 16 Não é melhor Não Mas a última Tem que passar Os dois É Eu não tenho Eu tenho zero De carisma Alguém tem que se motive Aqui Eu Tenho um pouco Não tenho muito Olha Quem poderia Que teoricamente Seria melhor Seria a Vala Porque é O Wisdom Tem Mais de 4 Em de motivação Eu tenho mais 8 Eu vou fazer Conhecimento plano Porque Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Vala Tá PP Ê Aí É Oh Eu risquei Que droga Oh E sense motive Ainda por cima Entra o meu negócio Se eu pudesse rolar Alquimia Hein Né É Conselheiro Confiável Acredite Senhor Bluff DC20 Ou Eu sou um velho amigo Disfarce DC15 Ai ai Agora Agora Harlock Beleza Eu vou rolar O bluff Da Última carta Então Ok Ok Nós estamos Do mesmo lado Beleza Assim que alguém passar No sense motive Acabou Agora Você fica testando Meu sense motive É zero Eu vou tentar o sense motive Eu vou tentar o sense motive Eu estou estudando ela Então eu tenho mais dois Também Ah detalhe Meu cheque foi 25 Tá Foi não foi? Foi Foi Não 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 Veste High five Cara Ele estuda tudo De corpo As emoções Tem mais de um jeito De destruir o coração De alguém Não é verdade? Às vezes as palavras Machucam tanto Quanto as flechas É que esse foi o combate Mais tempo Que eu passei Nessa campanha Mas o combate social Tem Acredite Eu Caso O original Era só fazer O teste de bluff E aí fica Passei Não passei Passei Não passei Eu prefiro o combate social Na mínima tensão É combate social divertido O problema é quando O grupo não tem nada Pois é Mas Os outros Esse Esse Se é só de bluff É chato mesmo Mas os outros São mais misturados É Então a Malvestre Consegue enganá-la E ela acaba falando Minha mãe Me prendeu aqui Antes De me enviar Para outro mundo Eu sou apenas um sonho Tudo Preso aqui Por toda a eternidade Tudo que eu queria Era Me vingar Da rainha das bruxas E ter a liberdade Que eu tanto quero Esse é meu desejo E aí Ela desaparece Depois que ela Contou a história Eu posso tentar Lembrar se eu Conheço de algum lugar De novo ou não Aparente sua Eu não errei É Aparente sua mesmo É É Knowledge Locum Né É Enrolar Não tá indo não Ouvinte nunca opera Dezoito Agora foi duas Enfim Você reconhece Ela como Sendo A A rainha Anterior A Elvana E Elisaveta Saúde Mas você não sabe Nada sobre ela Só sabe que Ela foi a rainha Anterior A Elvana Eu não era nem Viva 100 anos atrás Com certeza Nem seus pais Eram vivos Nossa Essa daí Bom Essa imagem É a imagem Da rainha anterior A Elvana E Elisaveta Mas eu não sei Absolutamente nada Sobre ela E O que que ela falou Ela falou que Ela quer se vingar Da avó dela E que o sonho dela Era liberdade Será que esse É o destino De todas as As rainhas Quando elas são trocadas Eu tava Com a mesma pergunta Na cabeça Bom Se for Pelo menos Agora a gente sabe O motivo Que a Elvana Tem Pra que não Queria ser trocada É claro Além de o poder De toda a Irizen E congelar o mundo Inteiro E Não virar uma Mãe do Lançol Parece uma boa Convenhamos E eu nem gosto dela Tá então A gente Supostamente Tem que devolver Isso pro Corvo Essa informação Qual a resposta Diga a resposta Qual era a pergunta Não Queria que eu devolvesse O sonho O desejo Desejo Vingança E liberdade Vocês provaram A determinação De vocês Pois Para Tirar O conhecimento De alguém Vocês precisam Se esforçar Bastante E mesmo Sendo Sem Habilidades Vocês Perseveraram Que assim seja Procurem As três irmãs Que são uma Mãe Donzela E anciã Mas saibam Que a donzela É ilusória E só pode ser Capturada Na lua crescente E aí Ele Deixa cair o amuleto Que ele estava Vestindo E sai voando Para as sombras Aí o Zara Vai identificar Aquele bagulho Ali Eu preciso Anotar As palavras Desse corvo Em algum lugar Não Eu vou As palavras dele Foram essas Eu vou anotar Na O Antrax Está pedindo Para você fazer O gritinho Do corvo Antes dele ir De novo Eu estou anotando Na No Jó dele Na verdade Eu estou Só Por efeito De roleplay Dizendo que O meu personagem Está anotando As palavras Ah beleza Mas se você Putsure Consultar Porque Acredite Tem uma É Isso Isso demora Para voltar Uhum Estou dando Uma olhada Nesse amuleto Que ele deixou Certo Espera aí Que eu também Um amuleto Um amuleto de ferro Que tem uma runa Cravada na frente Ele é mágico E a runa Também parece Significar Alguma coisa Que vocês Tem Só aqueles Com conhecimento De geografia Ou local Podem Decifrar Eu achei Que era Conhecimento Otaku Isso daí Não é o símbolo Da vila Da folha Não Rápido Alguém Coloca isso Na cabeça Faz naruto Han Alguém Reconhece Eu estendo Assim o amuleto Para todo mundo Ver Eu dou uma Olhada Eu reconheço Você Reconhece Esse símbolo Como sendo Uma runa Que significa Artrosa Você se lembra Que esse É o nome De um Trio De estátuas Gigantes Que existem Na distante Terra De Albária Também conhecidos Como as três Que vigiam São estátuas Gigantes No formato De uma donzela Uma mãe E uma anciã Como é que é o nome Artrosia Artrosa Peraí que eu vou colar Ele também Artrosa Artrosa Eu também vou Colocar no O símbolo Significa Artrosa Então Esse símbolo Aqui significa Artrosa É São três estátuas De uma donzela Uma mãe E uma anciã Que fica no reino De Iobaria Onde diabos Ingolarion Fica Iobaria Fica fora do mapa Fica no continente Não explorado ainda De Casmaron Tanto é que A única coisa Que você se sabe De Casmaron É Iobaria Por causa Dessa aventura O negócio Não fica nem Avista Então É Seria que Onde ficaria A Rússia Ingolarion Na posição De Auregráfica Na verdade Talvez o amuleto Possa ser Uma chave Para o Caldeirão Também Você detecta A magia Do amuleto E ele Toma a aura Mágica Complexa Imagino Que pelo seu Spellcraft Você vai Descer fraco Facilmente E Esse amuleto Funciona Como uma É Um símbolo Da abertura Chime of the opening Nove cargas O amuleto Quando você Dá um peteleco Nele Ele emite Uma vibração Que é capaz De abrir portas E especialmente Troca Portas Trancadas Por magia Isso Realmente É uma chave Com a magia Embuída Nela Tem nove cargas Podemos abrir Nove portas Mágicas Ou deixa Pro noveste Fazer o trabalho Ah é verdade Eu dou pro noveste É melhor Você vê que tem que Saber usar isso Não tem? Ah você Decifra Como é que funciona E é um item Mágico Com o mundo Você pode explicar Como é que funciona Pra alguém Ah então Entrago pro noveste Dou uma explicadinha Básica Dá um peteleco Aqui Espera vibrar Que ele abre Aí pronto É como se fosse Um diapazão Da abertura Gostei da explicação Sucinta Mas então A gente vai ter que ir Até a Eubária Achar as estátuas Na lua crescente Sei lá Acho que a gente pode Continuar andando pro sul Vai que a gente chega lá Sei lá Dessa casa Sei lá onde a gente vai parar Talvez a gente Tira que ir Exatamente pra lá Bom Segundo as histórias Ainda tem mais dois Será que eles estão por aqui? Só tem uma maneira de julgar Então vamos lá O corredor Contexto no infinito Põe dois lados Do lado de fora Antes de Antes de a gente ir Eu pego Qualquer Minha Uma far Uma adaga Qualquer coisa Eu dou um risco Na parede Só pra marcar Tem como? Tem Você tem certeza Você tem certeza Que você quer Riscar o interior Da parede Da casa Da Baba Yaga Ah é só um risquinho A gente sempre pode Quem fez Ela foi embora mesmo Vocês vão passando assim Aí você vê Um outro risco Na parede Golday Roger Esteve aqui Agora eu sei Que era o One Piece Estou manjando E aí você Seguindo em direção Ao sul Vocês chegam Até Espera aí Deixa eu botar você De volta na Cadê um zoom Super grande No corredor É porque Infelizmente Só ficou um corredor Aí Senão Eu teria feito É É Se eu passar vocês Na diagonal Você sai do mapa Certo Vocês continuam Em direção Ao corredor sul Aí E vocês Chegam até Outra porta Essa porta Também está fechada Tem um símbolo Diferente Das outras Duas portas Que você já tiver Hum O que é o símbolo Dessa vez Né De novo O conhecimento Arcana É Um símbolo Gravado Na porta Dessa Câmara Lembra Um crescente Voltado Para baixo Apoiado Em linhas Horizontais Com setas Apontando Para fora Uma linha De bissecção Vertical Com setas Apontando Para as duas Direções Vai de cima Para baixo Este evento É feito Esse símbolo Na aventura Né 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 Alguém pode me dar uma ajuda aqui Certo Você não consegue Reconhecer Esse símbolo Para conhecer O negócio De arriscar É Harlock Usa Esse símbolo Como Nota de rodapé Na página Do diário Dele E ele conhece Isso super bem Mas como Isso não reconhece Que significa Noite É o símbolo Que eu uso Para estudar Café É Você usa Como marcação Da fórmula Do café E assim Que você Abre a porta Quer dizer Quando você Eventualmente Abre a porta Eu abro a porta Na vez Sempre Na frente Alguém Tem que tomar Esse dano Por mim Vocês só são Brindados Com escuridão Dentro Da porta Só para avisar A Ivana Atualmente Enxerga No escuro Tá Mas parece Que é Uma escuridão Mágica Então a gente Acho que está De noite A Ivana Não consegue Enxergar Dentro Dessa sala Peraí Mesmo assim Ela tem Uma descrição Peraí A escuridão Ocilante Devora tudo O que está Além do limiar Colunas Grossas De pedra E vigas De madeira Enredadas Com pálidas Flores De luar Sustenta Um teto Alto Da sala Uma esfera Vermelho Sangue Fracamente Brilhante Oscila De uma corrente De ferro Preto No centro Da sala Iluminando Quase Imperceptivelmente As paredes Peraí Que eu centralizo Vocês Agradecido Mas eu tenho A impressão De que A casa Está nos testando Os moradores Menos Peraí que agora O negócio Travou É Fenrir Ficou Para trás Fenrir Ficou Para trás Infelizmente Eu não consigo Trazer Agora Consegui Eu dou Uma olhada Nessa Esfera Verdade Quando você Está olhando Da escuridão Surge Um corvo Albino É Outro pássaro Ele pousa Na Ache Vermelha E fico Observando Vocês E aí Meu senhor Tudo bem Ou a senhora Desculpa Eu não sei Meu nome É Rosan 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 O que vocês Querem Quem são Vocês Que entram Na noite Então A gente já Falou com Um amigo Seu Só que Ele também Não acreditou Mas eu Também Vou dizer Mesmo assim Porque vai Que você Decide Fazer Alguma outra Coisa Nós somos O cavaleiro Eu vejo Eu vejo Que vocês Já conquistaram Dos amuletos Cavaleiro Negro Vocês Dizem Pois Bem Agora entendi É porque Eu deixo isso Numa tabela Olha lá Agora eu vou fazer Certo Vou encarnar No rosan Agora vai Enquanto Vocês Me convenceram Me convenceram De suas Intenções Ainda Precisa Me convencer De sua Inteligência Para Provar Sua Experteza Vocês Devem Encontrar Resposta Para o Meu Enigma Eu Marco A chegada Da noite Eu Vou Marcá-lo Seu Fim E Eu Não Corro Com Medo E Eu Não Tenho Um Amigo A Resposta Para Esse Enigma Está Na Passagem Da Noite Para Encontrar O Caminho Para O Qual Vocês Procuram Bebam Do Cálice De Prata Dentro Da Gruta Vão Agora E Não Voltem Para Minha A Menos Que Possam Provar Seu Valor Maldito Google Translator Que traduzi No Singular Que é plural Eu já ia Falar Pro Corvo Calma Calma Não Não Exagerando Na Sua voz Preciso De Alguma Água Coisa Do Tipo É Pera Que Deu O Problema Ah Consegui Tirei E Uma Passagem Se Abre Na Parede Leste Oeste Alguém Sabe A Resposta Desse Enigma Pelo Menos Eu Não Sei Resposta Minha Vida Centenas De Raízes Emaranhadas Pendem Do Teto De Barro Cru Dessa Gruta Circular E Áspera Cheia De Água Escura E Plácida Uma Passagem Estreita De Pedra Leva A Uma Plataforma Circular No Centro Da Sala Sobre O Qual Repousa Uma Mesa De Pedra Com Cinco Cálices De Prata Peraí Que Aqui Tem Um Cálices Sobre O Perímetro Da Gruta Alguns Alguns Cálices Cinco Cálices Cada Cálices Tem Uma Runa Diferente A Gente Consegue Identificar As Runas A B C D E E É Mais Fácil São Cinco Pessoas Cálices 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 Eles Já Estão Cheios Com Alguma Coisa Então Então Né Ele Mesmo Falou Dentro Da Gruta Alô Alô Olá Tudo junto Os Cálices São Iguais A Única Diferença São As Unas Aparentemente Com o Mesmo Líquido Mesmo Líquido E Com a Mesma Proporção Hum Como é Que Vocês Vão Querer Fazer Isso Porque Tem Seis De Nós E Só Cinco Cálices Eu Acho Que Se Alguém Fosse Ficar Tem Bebê O Harlock Acho Que É O Melhor Caso Alguém Tenha Algum Problema Ele Pode Talvez Curar Ou Coisa Parecida Eu Acho É Mas Se Alguma Coisa Aparecer Para Poder Tentar Bater Em Vocês Que Sejam Né Depois De Beber Isso Daí Que Ninguém Sabe Que Vai Ser O Efeito Eu Acho Que O Harlock É O Menos Indicado Para Ficar De Gruta Gruta Então Acho Que Cada Um Vai Ter Que Pegar Um Cálice E Para Uma Gruta Como Vocês Vão Chegar Lá Eu Acho Que Só Nadando A Gruta É Alta Não Muito Bom Eu Tenho Duas Magias De Voar Preparado 25 Pés Isso 20 Pés Em Metro São 6 Métros Eu Considero Que Ninguém Tocou Nenhum Cálice Né Não Ainda Não Qual a Dificuldade Para Pular Em Distância Mamo Alta Se Tomar Velocidade É É Você Acha Que Você Vai Com Cálice Na Mão Sem Cair O Conte O Conte Conte Dele Como Tá Achando Que Isso Aqui É Festa De República Eu Tinha Esquecido Que Os Caras Já Tinha Líquido Dentro Ah Não Tá Cheio Então Vamos Começar Do Começo Quem Vai Beber Isso Daí Quem Fica Eu Eu Bebo Um Bebe A Não Tem Que Beber Dentro Da A Não Para Beber Agora Não Estou Falando Que Eu fiz Não Estou Estou Tão Tão Impulsivo Você Pega No Cálices Caimou Então Pera Mas Tem a questão De Como A Chegar Na Gruta Porque Pular Não é Opção Então Nadar Também Não é Opção Congelar Essa Água É Seguinte A Dificuldade Do Pulo É Igual A Distância Do Pelo Em Pés Então Se 25 Pés De 25 De Pulo Acrobático Eu Ganho Mais Cinco Correndo Não Se Você Não Correr Você Tem Penalidade Na Verdade Ah Tá Beleza Ah Foda Eu Consigo Congelar Essa Água Tempo Suficiente Para Poder Andar Você Pai Tentar Então O que Que Eu Preciso Fazer Me Diga Qual Poder Que Você Usa Para Tentar Congelar Água Ou Você Só Congela Genericamente Você Congela E A Água Congela Então O que Eu Tenho Aqui Que Eu Posso Tentar Adaptar O Kinetic Cover Que Eu Faço Um Quadrado Ele Não Aguenta Na Verdade Você Não Tem Um Basic Water Kinesis Aí Eu Li Da Uma Edição Mas É Isso Mesmo Long Jump É 25 Feet Descer 25 Aí É Se Você Mover É Se Você Não Der A Distância Você Não É Penalidade Agora Se Você Tiver Uma Taxa De Momentação Acima De 30 Pés Aí Você Ganha Um Bônus Não 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 O Calice Cheio É Problemático É No Máximo Eu Consigo Fusar Hidroquinésis Básica Para Poder Criar Um Uma Corrente Na Água Com Daí Eu Uso Meu Bônus De Constituição Para Poder Fazer Isso Vai Lá Catara Oi Então Eu Posso Invocar Um Golfinho Aqui Aí A GENTE Vai Aí A GENTE Descobre Que Água É Venenosa Será Que É É Uma Ótima Manigão De Descobrir Quem É Que Vai Ficar Aí Ele Leva Vocês Um Por Um Leva A Gente Com Um Calice Segurando Calice Não Vai Fazer Movimento Também Não Ele Eu Controlo Ele Ele Vai Mansinho Ó A Capacidade Do Golfinho Levar Uma Pessoa Que Não Toca Na Água Bem Vai Entrar Na Água Ah Até Aí Dá Todo mundo Nada Quer Quer É Com Cálice Na Mão Dá Tem Que Dá Não É Que Aí Que Tá Se A Gente Vai Em Cima De Um Golfinho Vai Ser Praticamente Uma Coisa Do Nadal Também Imagino Que Vai Derrumar Todo Cálice Não Sei Como É Segurar No Golfinho Segurar O Cálice Em Cima Da Água Cálice Tem Um Barbatano Você Deita No Dorso Dele Como Se Tivesse Cavalgando Um Cavalo Não É Que É Segurar Com Uma É Complicado Porque Segurar O Golfinho Com Uma Mão E O Cara Escolhe Então Agora Imagina O Seguinte Você Vai Montar No Cavalo Com Um Cálice E Não Vai Derramar O Cálice Verdade Pai Afasta De Esse Cálice Uma Cálice Tubarão Quem Sabe Igual Alguma Baleia Aí Da Repente Começa A Parecer Tubarões No Poço E Quebra Cabeça Fica Gente Eu Vou A gente Tem Que Parar Discutir E Começar Resolver Beleza Você Tem Três Quantos Voices Consegui Dar Eu Consegui Entregar Para Duas Pessoas Eu Posso Entregar Para As Pessoas Mais Fortes Elas Carregam Um Mais As Outra Pode Ser Pode Ser Porque Aí Tudo Que A Pessoa Tem Que Fazer É Levar Uma Voando E A Pessoa Que Está Sendo Levada Carrega Os dois Caros O Atrax Está Dizendo Para Jogar O Lúquido Na Água Chega Até Gruto O Líquido D'água Não Membro Do Cálice Ó É É O Harnock Consegue Identificar Facilmente O Líquido Só Olhando Que Líquido É Vim Viu Gente É Sangue De Boa Então Como É A Gente Resolveu Mesmo De Ir Para As Grutas Vocês Podem Pegar Dois Cálices E Grudam Um Outro E Pula Fecha Faz Um Involucro Ajudar As Casas Deixa Ver Se Eu Tenho Fita Adesiva Aqui Eu Quero Nessa Grupo Aqui Bom Eu Tinha Dado A Idéia De Castar Fly Em Min Na Ayla Nós Duas Carregar Um Os Outros Já Que Nós Temos Uma Força Considerável Bom É Uma Maneira De Se Resolver Então Entrar Nessa Água Para Ver A Profundidade Dela Ou Saber Se Isso É Veneno O Harlock Consegue Identificar Se Tem Veneno Nessa Água Não Consegue Harlock E Essa Água É Água Mesmo Não Não É Água Mesmo Mas É Um Líquido Escuro Que É Tem A Consistência De Água Pode ser Água Suja Água Com Corante Não Sei Água Com Corante É Complicado Água Que Soltaram O Dark Na Água Água Com Azul De Metileno Lágrima De Emo Entendeu Lágrima De Gótico Pode ser É Rolou Uma Festa Gótica Aí Todo 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 O Banho O Que Saiu A Susterna Aí Sabe O celular Que Tem Na Andrade Cima Da Casa De Babiag Vai Tem Uma Rave Gótica Lá Em Sim Pergunta Importante Aqui Alguém Sabe Onde Tá O Nosso Negócio De Lute Na No Journal Tô Procurando Ele Pra Ver As Poção Que Eu Tenho Eu Não Sei Se Moveu Né Opa Vocês Usavam Aquilo Meu Deus Usava Tem Tem Link Pra Nossa Página Ops Tinha O Link Né Ever Bem que Eu achei Estranho O Fato O Fato É Um Sínculo Que Eu Não Coloquei Pera 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 Que Talvez Eu Tenha Aquilo Salvo No Meu Coiso Vai Demorar Um Pouco Que Meu Computador Tá Bem Lento Tá Tranquilo Continuem Discutindo Outras Ideias Gente Sabe A Resposta Do Enigma Atrás Ela Já Tá Impaciente Nível Sonic Tá Legal Tá Olhando Pra Tela Essa Música Do Sonic Foi Um Despertador Por Muitos Anos Ebert Eu Posso Tentar Hidroquinéses Básica Nesse Líquido Aí Pra Ver Se Eu Consigo Mover Ele Criar Uma Corrente Pode Achei Peppa Achou Já Eu criei Outro Personagem Vocês Editarem A vontade Handout Por favor Handout Isso Isso Tá Eu Tenho 21 Poções De curar Ferimentos Leves 2 Poção De interrogation Uma Poção De Magic Fang Essa Ação Pro Fenrir Catch Grace Bull Strength E Remover Medo Eu Não tive Tempo De Preparar Outras Poções Nem Dinheiro Bom Basicamente Eu só uso Hidroquinésias E É como se A água Fosse ser Movida Como se Fosse Um Gente Como é que é Aquele negócio Que Usa O rio Para Moer Farinha Moinho Isso Ela Vai Na Velocidade Como se Fosse Um Moinho Com Alguém Com A minha Quantidade De Constituição E Força Virando Moinho Mas Só Para Saber Se Eu Consigo Fazer Mexer Nisso Daqui Ou Não Você Consegue Mexe Como se Fosse Água Normal Assim Eu Posso Me Levar Atravessando Sabe Usando Hidroquinélises Básica Tá Cata Uma corda Caso A gente Tente Puxar De volta E Tenta Né Ainda Era a favor De invocar O golfinho Tem golfinho Para todo Mundo Não Não Só Para Testar Água E Eu Que Sou Ivo O golfinho Tá Lá De Boa Na Água Salgada Dele Bom Alguém Segura Essa Outra Ponta Da Corda Eu Vou Tentar Entrar Nessa Água Para Ver O que Que Dá Beleza Tá O golfinho Outro Plano Lá Meu Filho Nós Somos Convocados For Heróis Que Nos Usam Para Lutar Contra Mal Aí Veja Um Chamado Do Plano Material Vou Segui Lá Eu Volto Em breve Aí Quando Chega É Eu consigo Entrar Na Água Atravessar Andar Um Pouquinho Usar Corrente Para Me Movimentar Você Desce Na Água Sim Deixei A Vala Segurando Uma Corde E Desci Para Ver Essa Caceta Imediatamente Assim Que Você Pisa Fora Da Ponte E Começa Descer Na Água Antes De Tocar Na Água Na Verdade Você Sente Que Não Consegue Respirar Ok Você Afetada Para Uma Sufocação Seve De Fatura Carma Deixar Eu Convocar O Golfinho A DC Não É Essa Não É Porque Eu Não Fiz A Ficha Corretamente Do Poço Aí Você Passou Você Sente Que Todo Ar Dos Seus Pulmões Fosse Expelido De Uma Vez Você Tem Dificuldade De Respirar Recupera O Fôlego Você Fica Dei É Peraí Qual é O efeito Você Fica Estagared Por Uma Rodada Recuperando O Fôlego Eu Consigo Voltar Consegue Então Isso Dei Sufoca Gente Só De Entrar Quero Então Acho Que O Plano De Voar Tá De Volta Eu Acho Que Vai Dar Porque Ela Nem Tocou A Ivana Tocou Na Água Não Tocou Tocou Mas Antes De Tocar Na Água Você Já Estava Sufocando Se Antes De Ela Tocar Já Estava Sufocando Eu Acho Que Invocar O Golfinho Não Vai Dar Bom Eu Acho Que A gente Tem Que Beber Esse Cálice Logo Escolher Um Fazer Um Brinde E Mandar Para Dentro Mas A gente Não Tem Que Beber Ele Dentro Da gruta Isso deve ser Metafórico É Uma Metáfora Estamos Todos Dentro Da gruta A gruta É a vida A gruta É tudo isso aqui Não é só Aquilo A gruta É o estágio Final Do capitalismo Pós-moderno Seguinte Vocês tem Que assinar Uma vela E fazer A sombra A sombra Na parede Da caverna Gente É a resposta É É Eu Chego Próximo De um Cálice Desse E Coloco Minha mão Próxima Como se Eu fosse Tocar Mas Não toco Ainda Mantenho Só alguns Centímetros De distância Algum Cálice Qualquer Um O letra E Beleza Acontece Nada Eu vou Tocar Vou Segurar Ele Quando Você Toca Uma Luz Brilha Por um Segundo Nessa Alcova E Ela Vai Brilhar Qualquer Hora Porque Deu Leg No No Feito Especial E Vocês Podem Ver Uma Jaula Dourada Onde Tem Um Cadeado E Dentro Desse Cadeado Tem Uma Chave Isso Lá Na Luz Onde Brilhou Mas Não Apareceu Nenhuma Ponte Nem Nada Não Ó Ó A Chave Que A Chave Que a Por que A Chave Que a Chave Onde É Que Está Essa Luz Aqui Em cima Apareceu Apareceu Por um Segundo Depois Apagou Ah Nossa Nem Apareceu Aí Nesse Vislumbre Que a Gente Viu Aquilo Ali No Brilho E A Vá Linda Tá Com O Cálice Na Mão Tá Com Cálice Na Mão Eu Vou Fazer Um Test Eu Vou Pegar O Cálice C Na Mesma Hora Aparece Um Brilho Nessa Alcova E Você Vê Uma Jaula Igual Só Que Dentro Da Jaula Você Vê Uma Ampulheta Foi na Mesma Alcova Ou não Não Eu não vi De novo Não Na Em Frente Ah Nessa Daqui Na Que Eu Queria Beleza Eu Vou Desenhar Tá Por favor Porque Eu Não Estou Enxergando Os Brilhos Nem Nem Eu Estou Enxergando Os Brilhos Deixa Eu Botar Ampulheta É Não Vé Acho Acho Que Você Tá Precisando No Oculhista Cara Ah Agora Eu Acho Que Na verdade É o meu PC Que Não Tá Carregando Ah Agora Eu vi Cara Essa Aconte 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 As Coisas Agora Tá Um Show De Luzes No seu PC É E Vocês Conseguem Largar O Calice Sem Problema Eu Coloco Calice De Volta No Que Isso Por favor Pare Com Show De Luzes Meu Computador Não Tá Aguentando Pronto Eu Coloquei As Letras Eu Caí Aqui Eu Acho Viu Só O que Você Fez Eu Falei Que Eu Peguei O Calice B Mas Acho Que Eu Caí Você Pega O Calice B O Calice B E Por Um Segundo Vocês Podem Ver Aparecer Uma Maçã Na Alcova B B B B B B B De Maçã É B De Depple É Beple Não Depple Tá Maçã Ampulheta Depple Depple Então Pra gente Ver Que Vai Aparecer Eu Continuo Segurando O Calice Tá Alguém Pega Aí O Que Tem Na Eu Pego A Vocês Continuem Segurando Mas O Brilho Não Aparece De novo Só Foi A Primeira Vez Pegar O A O A Vocês Vem No Segundo Aparecer Aqui Um Espelho fly Aqui Leve Quer brindar Não Quer brindar Não Ok Vamos ver O que Acontece Depois e depois a gente... tudo numa jaula? todos em jaulas, um cadeado fechando a jaula beleza, Ayla, pega pega o ultimo lá que tá faltando cadê? pega o calo esquerdo e o B, você vê por um segundo aparecer aqui um atame que é um cunhal cerimonial internet, A P, Q, P não apareceu nada por enquanto ah parando pra pensar agora olhando aquele enigma parece que é tempo, não é? por causa da ampuleta é chegada da noite, fim do dia eu não corro com medo e eu não tenho nenhum amigo eu acho que a Ezara está certa e eu acho que provavelmente pra pegar a ampuleta você tem que beber o cálice dela dentro da gruta da gruta quem está com o cálice C? eu quer que eu casto o fly a gente amarra uma corda caso aconteça alguma coisa uhum arrasta você de volta é é é bom então mas se não cai você fica inconsciente? bom vamos lá né a gente amarra uma cordinha uma cordinha longa e eu casto o fly e vai no naovesh é tá se lembre o que está escrito depois a resposta para o enigma está na passagem da noite para encontrar o caminho para o que você procura beba o cálice de prata dentro da gruta a gruta já é isso aqui tudo na verdade ah tá então bebe a porcaria do cálice agora naovesh não olha a descrição da sala centenas de raízes emaranhadas tendem no teto de barro cru desta gruta circular e áspera caspita eu achei que tinha cinco gruta é eu achei que a gruta era uma metáfora não era a barbáia estava no tempo todo é um beleza eu bebo no cálice vou fazer um brinde vou fazer um brinde você bebe do cálice aparecem quatro pedras no de dentro da água formando um caminho até o alcovo do 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 eu volto posso voltar pode é só um movimento e 10 segundos depois as pedras aparecem eu vou como que você abriu aquele cadeado usei o item você quer usar o item qual item o amuleto o amuleto que o corvo da sala anterior deu pra gente passa ele pra mim é o que eu ia falar, a gente vai chegar lá com várias respostas? você pode entregar só uma resposta se a gente chegasse com tudo na mão é uma dessas aqui a gente chega então a resposta é essa? ok, a resposta é essa eu tenho uma ideia vamos lá eu posso chegar e entregar a resposta se eu não voltar pra cá é porque deu errado tava brincando a outra vocês estão querendo pegar as outras coisas por ganância é isso? garantia uma depois que você bebeu do cálice o cálice encheu de novo então tá eu toco no cálice é um vinho delicioso beleza quando eu toco no cálice quando eu toco no cálice de novo não acende de novo a porta C não não acende não então o que vocês querem fazer isso? eu vou lá e entrego e se deu tudo bom, deu bom se deu tudo errado, tudo errado pra mim vamos lá não, não, não não, não não tá ai Zara, você vê de repente alguma coisa se mexendo na água e ai pula pro seu lado e faz sufoco maior esse bicho é muito vivo, ele não respira depois ele levanta de novo o que é cara a Zara tá com aquela cara de pânico ela vê aquilo lá, ai ele volta ela dá um susto cara, aproveita esse negócio bota esse negócio dentro de um saco bota esse bicho feio dentro de um saco amarra numa pedra e taca nesse poço ai agora já virou familiar dela é, virou familiar você fala que é bicho feio mas tem a mesma cara da bota olha ai olha as viretas é uma metáfora ah tu falha, ah tu falha eu não disse que é feio eu falei que é assustador não, eu to falando com o Haloc eu falei que é feio falou assim então, coé você já tem a resposta? eu mostro um colheta é tempo ai ai é ato vocês assumiram um grande fardo o gros na razum pelo que vocês desejam atinge lhe carrega saibam também que vocês encontrarão um cian somente quando a lua minguar é é perdi a janela daqui como o ebert travou eu ainda não sei se ele falou errado ou exato 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 deixa eu botar as informações tá a donzela só pode ser capturada na lua crescente a anciana minguante é isso? e a mãe provavelmente na cheia é ai é a nova né que mãe é que mãe é essa meu amigo? eu te respondo babaiaga vai vai e vai vai ai que visão do inferno ai ai eu já atualizei o Razum com as falas dele. E aí, ele deixa pra vocês outro amuleto e voa pra sombras. Vamos lá. Pegando de novo. Mostra pra Ivana enquanto eu já vou analisando. Reconhece de algum lugar? Objetos, objetos, objetos. Vamos colocar um? Peraí, só pra ter certeza, a ampulheta foi errada? A ampulheta tava certa. A ampulheta foi certa. Se bem que para a ampulheta... É que, tipo assim, eu ouvi um errado, só que aí cortou. Exato. Eu entendi. O mundo passou esse friozinho na barriga. E aí tem um outro símbolo diferente no amuleto. É um amuleto diferente, mas parecido com o outro símbolo. E ele é mágico também. E... O símbolo pra identificar a epipsia de linguística. Linguística? Eu quero tentar a linguística de novo. Eu... Estou detectando o... Amuleto. Eu preciso rolar o papel craft? Fala aí. É, não consegui não. Eu tinha um bônus até alto, mas eu rolei tão mal. Na oveste, por outro lado... Acho que que adianta eu ter mais 11, né? Se a pessoa com mais 3 vai passar fácil. Você identifica o Ahuna como escrito Ouro. Ah, é por isso que identifiquei. Ouro eu sei falar em todas as línguas. 17. Você identifica o amuleto do encantamento similar a um... Aegis da recuperação. É uma... É um amuleto que te dá resistência em todas as suas defesas. E se você tiver um efeito que te dá veneno, doenças ou paralisia, essa resistência faz você se recuperar mais rápido. Bom... Acelera a cura de veneno e doença. Agora, se você cair abaixo de zero, o HP imediatamente recupera 2B8 mais 3 pontos de vida e depois vira pó. Sim. Olha, algo me diz para vocês terem certeza de quem está carregando isso daí que eu acho que o próximo corvo vai envenenar algum de nós. Uhum. Uhum. Bem, alguém te habilita? Eu não vejo por favor. Deixa com o Harnock, olha. É, deixa comigo. Estou acostumado a beber veneno. Não por isso, mas... esse negócio de cair e cura, às vezes é bom deixar com o Healer, sabe? Eu falei sério, eu estou acostumado a beber veneno. Ah, tem problema. É, pera, tipo, literalmente? Como você acha que eu tenho um bônus de mais 2 contra veneno? Entendi. É sim, mas isso quer dizer que você já bebeu veneno uma vez? Mais de uma, sem querer, alquimista, cara. Sempre vai falar que eu tenho jeito de testar. Eu estou falando em personagem aqui, mas vai. Aqui está, Harnock. Eu entrego o amuleto para o Harnock. Beleza. Bota essa porcaria no pescoço. Vocês voltam para o corredor? Sim. Vamos lá, próxima. Vocês foram para o corredor, eu vou passar vocês direto. Vocês continuam andando o corredor e acham mais uma porta com um símbolo que ainda está fechado. Peraí, eu boto a mesma porta. Aqui. E tem um símbolo diferente das outras duas. Uma já passou das 11, como vocês quiserem parar até onde vocês querem ir. Sei lá. Um símbolo gravado na porta dessa câmera se assemelha a um semicírculo invertido, com uma linha horizontal na parte superior e várias linhas saindo do círculo. Uma única seta estendida aponta para baixo no centro. Se você der 12 aqui é carapúsculo sem precisar de teste, é porque é o único que falta. Depende do jogo. Se for Exalted, ainda tem mais dois. para fechar essa sessão demora muito? A gente vê outra sala? É porque pela média que vocês demoraram essa, acho que é melhor vocês se quiserem fazer a última sala no começo da próxima sessão, porque pode ser que demore. Então, melhor deixar para a próxima. Vamos deixar para a próxima. E torcer para ouvir que a gente está funcionando melhor da próxima vez. E com sorte da próxima vez o meu computador já vai estar aqui. Então, vocês continuam andando no corredor sem fim, até a próxima sessão muito obrigado a todos pela participação não, podem continuar falando dá uns recadinhos aí porque eu não estou a passo eu não olhei quem entrou se alguém deu alguma contribuição não vi não não tem nada disso não estava um tráxio aí falando das asneiras dele de sempre eu estava torcendo para que o Yuji morresse neike, fernizique deixa eu ver quem mais Warming Light no Youtube o Augustelos esteve aí ele está aí ah, e o Cicerote também estava aí no começo o pessoal que estava aí no começo valeu por acompanharem a gente e a gente volta de novo quando, Ebert? ah, está pronta a aventura se puder na semana que vem se não puder na outra beleza a gente avisa no Discord do Keepers então obrigado aí a todo mundo que seguiu seus gananciosos que queriam que a gente pegasse todos os itens morrer sufocados valeu galera valeu galera valeu pessoal boa noite tá bom tchau